Fala Família Liga, Igor falando, Bitcoin faz uma forte recuperação no final da semana passada e o tempo está passando, a hora está chegando, a gente vai falar sobre isso hoje, abrindo mais uma semana, agosto está finalmente acabando, setembro já vem aí e vocês sabem o que eu acho que vai acontecer a partir do último trimestre desse ano, a partir de outubro, vamos falar sobre isso hoje, deixe seu like, ative a notificação e também não deixe de ver nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo, a gente tem conteúdo exclusivo para os membros todos os dias e também, óbvio, todas as semanas a gente tem airdrops, então está esperando o que? Dá uma olhada, o link está na descrição do vídeo. Vamos começar aqui então, gráfico na tela, já deixei aqui como padrão para a gente acompanhar aqui esse tipo de gráfico, que é o gráfico semanal do Bitcoin, aqui com os halvins, como vocês notam, na vertical. E eu deixei marcado todo outubro do ano do halvins para vocês, para vocês notarem o que acontece após outubro, ou seja, no último trimestre do ano do halvins, não necessariamente de forma imediata, então também não fiquem ansiosos, ah, outubro chegou, as coisas não estão decolando, pode vir a segunda semana, pode até mesmo ser novembro, dezembro. A gente nota aqui que demorou um pouquinho aqui para deslanchar mais 2017, foi um pouco mais lento, mas a gente nota que, se a gente olhar no macro, a partir do último trimestre, as coisas deslancham. O que enganou muitas pessoas quando o Bitcoin, de outubro até o mais ou menos março desse ano, começou a subir muito forte, começou a romper o time high, então as pessoas ficaram muito confusas, aí vem a narrativa, não, o halvins chegou e é por isso que a gente vai decolar agora, agora tem os ETFs expostos dos Estados Unidos, então muita gente foi pega aí por essas narrativas, e aí também já encheram o saco do mercado, ah, esse mercado não vai andar, dessa vez é diferente, foram embora, e é isso, deixe essas pessoas irem embora mesmo, porque cada um compra Bitcoin no preço que merece. E para mim é muito nítido, agora vamos entrar, agora no gráfico semanal mais uma vez, mas vamos entrar aqui mais no micro, para mim é muito nítido que a gente está vivendo uma grande zona de acumulação, desde março, quando o Bitcoin alcança, que isso é o time high, a gente nota que ele está corrigindo, lateralizando, aqueles períodos pré-bull market, os grandes bull markets, como eu acabei de mostrar para vocês, que sempre acontece um grande período de lateralização, última chance da gente acumular, e realmente é um período muito chato ali de mercado, não tem muita novidade, não tem volatilidade, mas no futuro a gente vê que realmente foi o último momento, a última grande chance. Da semana passada para cá a gente vê que é positivo, o Bitcoin volta a tentar ganhar essas duas médias móveis, as médias de suporte para bull market, são muito pertinentes aqui em todos os bull markets, e bear market também servindo aqui de resistência, bull market como suporte, ela está lateralizando aqui, então é sempre momento muito chato quando as médias lateralizam, literalmente flat aqui, e você nota que na semana passada a gente tenta vir acima, então se realmente a gente der uma deslanchada essa semana, a gente pode se firmar acima dessas médias, volta, testa como suporte para os preços começarem a andar, acredito que isso vai acontecer mais uma vez a partir do último trimestre desse ano. Então, importante a gente se manter acima delas, lembrando que atualmente elas estão em 61,700 e 63,700, então a gente tem uma margem, até do Bitcoin dar uma corrigida, mas o importante é nós nos mantermos acima dela no final da semana, lá no domingo, às 9 horas da noite. Foi um sinal positivo, foi uma barra de força, que o preço fez na semana passada, e isso aqui vai ser bem interessante ver como vai encaminhar então essa semana, porque realmente a gente pode ter finalmente o Bitcoin dando um esboço aí de uma puxada, realmente deixando 60 mil dólares para trás e conseguindo caminhar. E outro indício disso é que a gente vê em relação ao preço médio, ao custo base dos holders de curto prazo. Sempre em bull markets é um suporte muito significativo, é uma zona de preço, na verdade, muito significativa, e vocês notam que sempre aqui, desde que o Bitcoin fez seu fundo lá em novembro de 2022, a gente rompe então esse preço médio aqui em janeiro de 2023, o Bitcoin começa a puxar muito forte. Mas por diversas vezes ele vem aqui testar essa zona, essa região de preço. E vocês notam que sempre após esse teste, o Bitcoin, quando ele consegue aí se desvencilhar dessa zona de preço, ele realmente dá uma disparada. E teve um período que foi o período justamente, antes do Bitcoin dar essa última puxada muito forte, a partir de outubro de 2023, foi um período muito similar ao período que a gente está vivendo agora. uma grande zona de acumulação abaixo desse custo médio dos holders de curto prazo, que foi todo esse período aqui que vocês estão vivendo. Quem estava em 2023 no ano passado, lembra? Cara, o Bitcoin ali de junho, julho, agosto, ficou muito chato também. Os preços não saíam ali de mais ou menos, se eu não me engano, 30 mil dólares. Vamos até entrar aqui no gráfico pra ver. Aqui, foi essa região aqui. Justamente, Bitcoin de 30, 28, 27 mil dólares. Cara, esse período aqui foi um período muito chato também de mercado, baixa volatilidade, nada acontecia. Mas vocês notam que foi o último grande período que o Bitcoin deu, grande zona de acumulação, antes dos preços deslancharem. Então, antes dos preços deslancharem, sempre acontece uma grande zona de acumulação, que é a zona que todo mundo que não tem paciência, que não enxerga valor no Bitcoin, mete o pé, todo mundo vai embora. Aqueles que vêm só por dinheiro vão embora, acham que nada vai acontecer, ficam cansados do mercado, vão fazer outra coisa da vida. Só que vocês notam que é a última grande oportunidade. Foi exatamente o que aconteceu aqui, mais uma vez, nesse período antes dos preços deslancharem, que é o que pode estar acontecendo agora. Porque com o fechamento da semana passada, vocês notam que a gente está esboçando fazer esse rompimento dos holders de curto prazo, que, se eu não me engano, está em torno ali de 61, 62 mil dólares. Então, a gente pode estar justamente nesse momento em que a gente consegue ganhar esse custo base para os preços começarem a deslanchar. É muito similar aqui a esse período. E notem, mais uma vez, como é pertinente, então, essa linha amarela, que é o preço médio dos holders de curto prazo. O que a gente está tendo é muito claro e fácil de enxergar no macro o período que a gente está vivendo, cara. O período, o tamanho dessa oportunidade. Se a história voltar a se repetir, as coisas vão esquentar muito. E a gente vê muitos indícios que colaboram com isso. Notem só o inflow que a gente teve no Bitcoin na última sexta-feira. Ou seja, na última atualização que a gente teve, o Bitcoin teve mais de 250 milhões de inflow nos ETFs e spots nos Estados Unidos. Só a BlackRock comprou mais de 85 milhões. E a Grayscale, acreditem se quiser, segue vendendo. Então, mesmo com a Grayscale continuando a vender Bitcoin, a gente tem um inflow de 250 milhões. Isso aí é um quarto de bilhão de dólar. Em um dia, isso é muito significativo. É muito significativo ver o que está acontecendo. A acumulação está acontecendo. Por mais narrativas pessimistas que a gente tem, a Mountain Gox vendendo bilhões de dólares. A gente tem o governo americano também de Bolsonaro vender. A gente teve há pouco tempo o governo alemão vendendo. E vocês notam como a demanda está sendo capaz de suprir. As narrativas ruins seguem acontecendo, mas o preço segue acima de 60 mil dólares. Não estão sendo suficientes essa demanda vendedora, essa oferta vendedora, na verdade, não está sendo suficiente para derrubar os preços. E isso, obviamente, está acontecendo porque existe demanda. Isso, obviamente, está acontecendo porque toda essa oferta está sendo capaz de ser absorvida e o Bitcoin está ali, está em zona de acumulação. Então, imaginem o que pode acontecer quando esse choque de oferta finalmente chegar. Esse choque de oferta demanda. A demanda está dando indícios muito claros que está forte. A oferta, a gente sabe que aconteceu depois do Raul, mas já cortou pela metade. Então, é uma questão de tempo para mim. Isso aqui está muito fácil de enxergar, que para mim é uma questão de tempo. Ah, Igor, mas você está falando isso aí no dia tal, caiu, quarta-feira caiu. Tudo bem, eu sei. A curto prazo, tudo bem. Vocês têm que botar uma coisa na cabeça de vocês. A curto prazo, tudo pode acontecer. O Bitcoin, a curto prazo, ele pode ter um dia que vai voltar a cair, vai ter uma puxada um pouco mais forte. Aqui, como a gente teve quedas ao longo dessa grande zona de acumulação, até mesmo na que eu mostrei para vocês no ano passado. Grandes zonas de acumulação sempre tem dias ali no curto prazo de queda. Só que você não pode negar, você não pode fechar os olhos para isso aqui, cara. Você não pode fechar os olhos para ciclos tão bem definidos, cara. Porque isso aqui é que muda a sua vida. Então, assim, por mais que o Bitcoin no curto prazo, ah, não, ele voltou para 60 mil dólares. Ah, não, ele caiu mais um pouco hoje. Tudo bem, você está olhando a curto prazo. Se isso acontecer, dê graças a Deus e compra mais um pouco com o seu dólar costo average semanal, com o seu dólar costo average por intensidade. Dê graças a Deus e compra algo que você enxerga valor. Bitcoin, Ethereum, Solana. Aí cada um tem suas particularidades. Mas, assim, é muito claro para mim que a gente está vivendo esse pré-boom market, esse pré-esticada realmente forte mercado. E não só a gente vê indicadores para isso, como a gente sabe que a macroeconomia está alinhada com isso. A gente vai começar a ter o corte de juros nos Estados Unidos, que a curto prazo pode até ser ruim. Ah, sempre quando os juros cortam, o mercado cai um pouco. Mais uma vez, você está olhando a curto prazo, enxergue o longo prazo. O longo prazo significa, cada vez mais nós temos o não incentivo de você deixar seu dinheiro parado nos Estados Unidos e procurar outro lugar para rentabilizar ele. Então, conforme os juros vão sendo cortados, cada vez isso mais torna um incentivo de buscar renda variável e Bitcoin está dentro dele. A gente teve, a gente continua a ter Grayscale, não só vendendo Bitcoin, como vendendo Ethereum. E vocês notam que a gente teve um outflow aqui de Ethereum na sexta-feira. Então, mesmo com o Bitcoin tendo um forte inflow, uma forte demanda, já no Ethereum a gente vê que esse ETF spot ainda está naquela fase inicial onde a Grayscale vende muito, igual aconteceu com o Bitcoin. E a gente ainda está vendo a outflow desse ETF. Em contrapartida, vamos no on-chain ali, entre aspas, vamos dar uma olhada ali o que está acontecendo realmente por trás dessas métricas tradicionais. ETF, corretora, vamos ali atrás realmente de um indicador. Mas do nosso mercado, um indicador on-chain, vocês notam que baleias de Ethereum acumularam mais de 200 mil Ethereum nas últimas 96 horas. Então, em um pouco mais de três dias, vocês notam que mais de 200 mil foram acumulados por carteiras que têm entre 10 e 100 mil Ethereum. Isso é muito significativo, é um período de espaço muito curto e vocês notam que tem muita gente acumulando também Ethereum. Jogadores significativos, baleias, adicionaram então mais de 500 milhões aí às suas carteiras. O que vem acontecendo é muito claro e, mais uma vez, quando você dá zoom out, é muito fácil de você enxergar. O ciclo é muito bem definido. A gente tem três anos aqui onde o Bitcoin sobe muito forte, mais precisamente os dois anos finais, que é, para o que a gente está vivendo agora, mais uma vez, transpondo, que é 2024, mas principalmente 2025. Notem aqui que os grandes ganhos são no último ano de ciclo, que é o ano posterior ao halving. Mais de 5 mil por cento no primeiro halving, mais de mil por cento no segundo halving. Aqui no ciclo passado, a gente nota que, pela primeira vez, o retorno forte veio realmente em 2020, não em 2021. A gente já falou diversas vezes sobre isso, mas, se a gente olhar no macro, mais uma vez, o que interessa para a gente é que, historicamente, a gente sempre tem uma puxada forte da time high passada, um ano posterior ao halving. E a gente está vivendo esse período. A gente está prestes a viver esse período. E eu gosto sempre de botar aqui também na tela, porque não se enganem, quando esse período chegar, vocês que acham que é difícil comprar Bitcoin na baixa, comprar Bitcoin chato, vocês vão ver o que realmente é difícil. Acreditem. Vender Bitcoin na alta é muito mais difícil que comprar na baixa, porque quando o mercado está eufórico, você sempre acha que vai continuar, você sempre acha que vai subir mais. E conseguir realizar esse lucro é muito difícil. Eu não acredito que vai ser diferente dessa vez. Eu acredito que sim, a gente vai achar esse topo no ano que vem. E sim, depois a gente vai ter um bear market. Pode não ser um bear market tão significativo, mas o Bitcoin vai cair forte para mim em 2026. A gente vai voltar sim a ter essa correção, até porque é um processo natural. Depois que o ativo puxou muito forte, a gente tem correções, até porque muitos dos grandes jogadores, os holders de longo prazo, muitas dessas pessoas vão realizar lucro também. É um processo natural. As pessoas realizam lucro. E quem enxerga Bitcoin está realizando esse lucro para recomprar mais quantidade quando ele ficar mais barato. Então, o processo natural... E mais uma vez, se você der zoom out, é fácil de enxergar. Muitas pessoas são traídas porque não conseguem dar zoom out. E aí, no zoom in, ali no curto prazo, eu fico maluco. A gente começa a fazer um monte de merda, desanima e sai do mercado. Então, botem isso na cabeça de vocês. A gente está prestes a viver essa fase. Eu não sei exatamente quando vai acontecer. Eu não, ninguém sabe exatamente quando vai acontecer. Mas se a história voltar a rimar, está muito perto. Está muito próximo de isso acontecer. E, mais uma vez, o patamar da vida de vocês pode mudar se vocês fizerem o básico. Não é que inventar roda. É simplesmente comprar um ativo de valor e esperar. Tão simples quanto isso. Como a gente está fazendo aqui desde 2022. Lá com Bitcoin a 20, 15, 17 mil dólares. Não sabemos o que vai acontecer. Não sabíamos se o Bitcoin ia realmente a 12 mil dólares como a maioria achava. Ninguém sabia. Você tem que botar isso na sua cabeça. Ninguém sabe. O curto prazo... O Bitcoin poderia ter ido no curto prazo a 12 mil dólares. Mas mudaria alguma coisa agora? Você comprou a 15, a 12, a 18? Não mudaria muita coisa. Sabe por quê? Porque você não tem que pegar... Eu estou 100% de fora do mercado agora porque eu vou esperar o Bitcoin corrigir para comprar tudo a 52, sei lá, que eu acho que vai. Cara, a chance de você se dar mal. O risco, na verdade, que você está correndo é muito grande. Então, o dólar cost average, por mais que você tenha um retorno menor de quem cravou ali o fundo, que eu acho muito difícil, está aí improvado. Mas digamos que um amigo seu cravou o fundo, ele vai ter um retorno maior? Vai ter um retorno maior. Mas o risco que ele correu foi infinitamente maior do que o seu, que fez o seu dollar cost average de 22, 23. Está fazendo agora e vai colher ótimos frutos também. Eu não tenho dúvida quando esse mercado começar a esquentar e ele vai esquentar em breve. Deixe seu like, ativa a notificação. Mais uma vez, ative o nosso clube de membros, família. E para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal, de contas, você não gosta de Bitcoin. O azar é seu, não meu. Estou todo um ótimo dia e até amanhã.